Chega no balde, eu copio, ela desce, ela sobe, maluca, vem se apaixonar A bonequinha não sabe brincar, a bonequinha não sabe brincar Chega no balde, eu copio, ela desce, ela sobe, maluca, vem se apaixonar Fora da caixa tão bonitinha, muito prazer a sua bonequinha Minha escova, meu golpe, meu V3 e meu dechavador Cabe tudo na minha bolsinha da Gucci, olha meu Gucci Essa boneca não faz prostitute, só sacanagem, esse é meu Gucci Se apaixona, mas não se ilude